TBC1 está de volta, meio dia 28, e a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Carnaval 2020. O foco da fiscalização é o motorista que pega a estrada bêbado. E a repórter Camila Teixeira tem uns detalhes pra gente. Boa tarde pra você, Camila. Boa tarde, Michele. Já cestou pra muita gente, principalmente nessa cesta de carnaval. Muitos foliões já pegando a estrada pra curtir o carnaval no interior e também em outros estados. E é nesses feriados prolongados, como esse de carnaval, que aumenta o número de acidentes. Por isso eu converso agora com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal pra saber como a PRF montou então o esquema de Operação Carnaval. Superintendente, qual é a maior preocupação da PRF? A maior preocupação com o feriado, principalmente neste como o carnaval, é porque são muitos dias, são seis dias de operação. A combinação álcool e volante vai estar constante em todos os dias. Então a gente tem uma preocupação muito grande, porque os grandes eventos, os locais onde tem eventos maiores, atraem foliões das cidades vizinhas. Então aumenta muito o tráfego nas rodovias. E com isso nós estaremos monitorando todas as rodovias do estado. Todas elas estarão policiadas com efetivo. Todas as viaturas estarão equipadas com etilômetro para a realização do teste, se for preciso. Estaremos monitorando todos os pontos de venda de bebidas, principalmente, pra que possamos ter assertividade naqueles condutores que insistem em beber e dirigir. A chuva é outra preocupação? Outra preocupação é a questão do tempo chuvoso. Há previsão de chuva para o período carnaval. Muito cuidado com as rodovias de pista simples, principalmente, porque um vacilo na pista simples pode gerar um acidente de maior gravidade e a fatalidade. Muito cuidado nas rodovias. Hoje nós temos um problema maior com a rodovia 153 Norte, pelo tráfico de caminhões e também buracos. A manutenção não está totalmente adequada. A questão da 452, temos muitos buracos. Então, principalmente nessas duas rodovias, a 070 que nós temos um problema que está sendo recapeada e aí tem alguns pontos ainda sem sinalização. Então, o cuidado redobrado, cuidado na saída do veículo com pneus, limpador de para-brisa também é um item importante nessa época por causa das chuvas. A gente agradece então a participação do superintendente da PRF, Álvaro Rezende. E, Michele, a saúde também é preocupação nesse carnaval. Tanto é que uma equipe do hospital de doenças tropicais está aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Hidrolândia, fazendo testes de HIV e também de hepatite. Eu converso agora, então, com a Stephanie Arruda, enfermeira do HDT, do Serviço de Vigilância em Saúde. HIV é a principal doença, né? Infecção sexualmente transmissível que as pessoas se preocupam, mas existem outras, né, Stephanie? Sim, existem muitas outras infecções sexualmente transmissíveis que são graves também. As pessoas costumam se preocupar com HIV porque não tem cura, mas tem tratamento. Mas existem outras que são igualmente graves e que as pessoas precisam se atentar porque qualquer uma delas pode ser prevenida com o uso de preservativo. Então, é muito simples. E tem outra preocupação. Nós vivemos um momento em que o mundo enfrenta um surto de coronavírus. Carnaval tem aí concentração de muita gente, muita gente junto. A pessoa precisa ficar preocupada também de, de repente, pegar essa doença? Bom, não existe nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil. No entanto, vale a etiqueta da tosse. A gente precisa lembrar que existem outros problemas respiratórios que podem ser transmitidos, né? Então, sempre cobrir a boca ao tossir, lavar as mãos, higienizar com álcool e gel, evitar aglomerações. Então, a gente agradece, né, Michelle, a participação da Stephanie Arruda, que é enfermeira do Serviço de Vigilância e Saúde do HDT. E fica o recado para o pessoal de casa. Pode curtir a folia à vontade, mas com responsabilidade. Michelle? Recado dado, Camila. Obrigada.